Ora então, o que é que temos aqui? Temos uma caixinha, não é temos, estamos, eu tenho uma caixinha Esta caixa já saiu daqui e já foi para a Suíça E já saiu da Suíça e veio para aqui Está aqui dentro um gordito, é, um gordito Que foi feito pela minha pequenita A minha pequenita disse, ah e tal, podes fazer aí um vídeo Aliás, tem aqui dentro um gordito e a minha prenda de tia dos namorados Que eu ainda não recebi Eu já vos mostro, está bem, deixa-me aproveitar este momento Gosto muito de ler as cartas da minha pequenita E então, eu disse que tinha aqui um gordito E assim como ela me trata, o meu gordito E tem uma trancinhas Feito por ela Está a bué de giro Era um pompomzinho Olha este nariz, oh Parecidíssimo É um gordito E a trancinhas Está tão giro Está a bué de giro Olha que pinta Olha os coroceizinhos Olha o pompom Olha as trancinhas Com o coraçãozinho Está a bué de ficha a minha pequenita Fantástico E agora, vamos à última parte Ei, bué de ficha Como ela disse É uma prenda Lamexas Está bem Eu vou-vos mostrar Chegou tudo direitinho E nada partido Conseguem ver? Já All you need Is love E eu adoro Os bonequinhos Que ela faz Com as trancinhas E os coraçõezinhos E as mãos atrás Das costas Acho Imensa piada Obrigado pequenita Beijinho grande Para ti Adorei O gordito E as trancinhas Vão ficar aqui Nesta parte Da parede Onde também tem Algumas ofertas Feitas pela minha pequenita E mais uma vez Love is all you need Então E isto? Isto amanhã eu vejo Porque assim tem mais um motivo Para pensar na minha pequenita Não é? Amanhã eu arranjo Um sítio porreirinho Para a caixinha do all you need Bom dia Então vou procurar um sítio ali Para a caixinha do all you need Epa E se calhar Vou deixar aqui Frente a esta janela Aqui ao meu quarto Já Acho que fica aqui Na perfeição Fiz aqui Frente ao meu quarto Agora Vou realujar Estas prendinhas Feitas Pela minha pequenita E quem diria que ao final de nove anos Eu fosse utilizar novamente este casaco Não é? E foi precisamente com este casaco Que um belo sábado de manhã O outsider decide ir A Harley Davidson ao porto E à vinda para casa Assim que sai do porto Começa Exatamente como hoje Mas pior A chover forte e feio Foi a minha primeira molha Com a moto Na altura tinha a 883 Pá Tinha este casaco E eu pensei Ah! Sem stress Ao preço que ele custou Isto é impremiável e tal Claro que Passados 50 segundos Olá! Então o que é que se passa aqui? Estás todo encharcado nos braços É amigos E vim até casa Até Santa Maria da Feira Sempre Sempre a chover Apanhei uma molha do catano Por isso é que eu odeio chuva Está aí Porquê que saíste Com o tempo assim? Porque na minha zona estava fixe Ah! Vim fazer aqui umas análises ao hospital Não é? Porque eu vou ser acompanhado Nos próximos 3 anos Sendo que daqui a 2 anos Irei retirar as peles Que estão a mais Não é? Portanto eu tenho que vir cá Várias vezes E hoje foi só Para análises clínicas É pá Isto aqui na feira É uma coisa medonha Isto parece uma fábrica Eu estive menos de 1 minuto A ser atendido Seja lá graça Sendo aqui Trouxe a urina Trouxe o senhor Agora posso para colar Colei o braço Siga Espeta Tira 3 frascos de sangue Bom fim de semana E eu Ei É assim isto parece uma fábrica Isto não parece Seus velos Isto é uma fábrica E disse Pronto Não se jateia comigo Bom fim de semana E claro Já estou com as calças Todas molhadinhas E o casaco? Hã? Tenho alguma coisa a dizer Em relação a este casaco? Companheiros Como devem de calcular É assim Não sei se alguma vez Pegaram em algum casaco Da Harley Davidson De couro Aquilo é couro Genuíno Não é? E couro grosso O casaco Só o casaco Deve pesar Pai 4 ou 5 quilos Não estou a brincar Não estou a brincar Aquilo é pesado Pai caraças Este casaco Que é de cordura É muito Mas muito mais leve Não tem comparação possível Qual dos dois é que eu prefiro? Opa É que me der na tola Acho eu Eu não sou muito bom A fazer previsões Não sou mesmo Eu às vezes digo aquilo Que sinto Tipo Olha Eu acho que isto vai funcionar assim E passado 3 horas Ou 2 dias Epá Afinal não Afinal vai funcionar De forma diferente Mas Vai ser como me der na cabeça Gosto muito do casaco de couro É muito fixe Epá Mas é É bastante Bastante pesado mesmo Não é que limite Os movimentos Mas é sim Os movimentos De cordura São muito mais fluidos Que os de couro Então e precisas De dois casacos Da Harley Davidson? Claro que não companheiros Só que um eu comprei Com a tesão de mijo Não é? E o outro comprei Por causa da tesão de mijo Explica lá isso O primeiro Tinha que ser Porque tinha uma Harley Tinha que ter capacete de Harley Botas de Harley Era o que havia Na altura Na minha ideia E depois passado um tempo Disse Epá Isto é um casaco Que chama muita atenção Tem uma linha Cor de laranja E eu quero uma coisa Mais discreta E de facto O outro casaco de couro É mais discreto Tem uma hora que diga Harley E David Sem nelitas grandes Mas é um bocadinho Mais discreto Olha Acabei por ficar com os dois E agora Pequeno almoço Eu antigamente Quando era mais puto Ia tirar sangue Para análise E não sei o que Desmaiava sempre Não com aquela cena De espetar a agulha Era sempre depois Quando o sangue Saia Não é? Depois sentia-me fraco Tipo Desmaiava sempre Se calhar Com os meus 10 11 12 anos Desmaiava sempre Então depois Tinha que me dar sempre Um caramelo Para ajudar a produzir Não sei o que Mas era para Me sentir melhor Claro Que nos desencorrem Isso já Já não acontece E embora esteja A comer muito pouco E estar A noite toda Sem comer E fazer as análises Sem o pequeno almoço Mas Tranquilo E faltava o resto Das coisas Da minha pequeneta Não é? Fica aqui este velcro A cartinha dela Na parede dos famosos Ela já está aqui Em alguns sítios Não é? Ofertas dela E Fica ali a minha pequenita Vamos caminhar Vocês conhecem a música Dos Enapa 2000 Que é Drogado Pois é Drogado Cuidado E agora Como é que eu vou tirar Esta merda Fazer assim Não sei se está a apanhar Ah caralho Ah foda-se Caralho Já está Onde as estes pensos Colam para caraças São bons para fazer depilação Ainda em relação As ofertas da minha pequenita Por norma Ela tem muito o hábito De ser ela A criar A fazer As prendas Não é? É uma forma mais Pessoal De me entregar Qualquer coisa Mas Feito por ela E Sem dúvida Que tem Um valor sentimental Muito diferente Do que comprar Uma coisa qualquer Não é? Ela é uma carida Descabe aqui Pelas minhas contas Já Estou Há 28 minutos A caminhar Portanto Vai fazer Os 30 minutos De caminhada Aqui é fixe Às vezes Faço voltas Um bocadinho Mais pequenas Aqui pelo percurso Outras vezes Faço a volta Por fora Que é um bocadinho Mais longe E a nível De passos Que eu meti aqui Um contador De passos E eu estava A fazer 6 mil passos Por dia E agora marquei Como objetivo 10 mil Porque Ao que parece O ideal será 10 mil passos Por dia Estou com 4 mil Neste momento Nada mal Não sei se vou caminhar Durante a parte da tarde Ou não Mas o que me interessa A mim É sair um bocado Fora do computador Sair da secretária E caminhar um bocado Exercitar Qualquer coisa O corpo Não vou puxar ferro Nem nada que se pareça Não vou praticar natação Porque eu não posso Por causa do braço Não vou andar de bicicleta Não vou correr Não vou fazer passadeira Não vou para o ginásio Nada disso O máximo que eu faço É umas caminhadas Com as itas de vez em quando E a cena do contador de passos É só para Para me entusiasmar um bocadito Nada demais O que estás aí a fazer Tola? Estás a abanar o rabo? Não abanas o rabo, Tola? Hã? Isso Toca a lambera Olha a fruta Zé Olha a fruta E pronto Problema resolvido aqui Com a Via Verde Já não anda aqui A abanar por todos os lados Está fixa E está Onde é que se estás? Fantástico E agora Ao início da tarde Agora não Há bocado Ao início da tarde Depois do almoço O almoço não me caiu muito bem Mas Fiquei naquela Não vou sair Estou assim um bocado em baixo Por causa do estômago Vou-me deitar Vou ver televisão Falei um bocado com a minha pequenita Estive a experimentar Ou tenho estado a experimentar A bateria do telemóvel Do SE Que Não está Não está a grande pistola Não é? Mas O almoço Era um bocado casmurro E pronto Olha Não sei Vamos ver até quanto é que esta merda vai dar Falei um bocadito com ela Aquilo gastou Pai 20 ou 25% Da bateria Durante 10 minutos Mais coisa Menos coisa E depois Acabei por Por adormecer Entretanto Acordei E disse Olha Está um solzinho Engraçado E não sei o que Deixa-me lá dar Uma voltinha de moto E Vou aqui aos passadiços Dos moris Aos passadiços Da barrinha E vou dar uma Uma caminhada Zita Hoje de manhã Fiz à volta De 4 mil e poucos passos Não é? E agora Como o tempo está Mais ou menos bom Não é? Pelo menos não está a chover Deixa-me ver se eu consigo Fazer Mais alguma coisa Então E ainda Em relação ao título Do vídeo Ao Leonido Não é? Acho que Foi bastante Perceptível A que é que eu Me referia Não é? Mas A minha Pequenita Tenta Encontrar Muitas vezes A frase All you need Is love Não é? Isto é um bocadinho De lamechas Mas ela também gosta De oferecer Coisas lamechas E eu gosto De lhe dar Coisas lamechas Também Mas é É uma realidade Aquilo que Todos nós Precisamos Não digo Propriamente Amor É bastante Complicado A definição De amor De amor Para mim Mas Carinho Acho que Todos nós Precisamos Carinho De pai Carinho De mãe Carinho De irmãos Carinho Por alguém Que nós gostamos Não é? E de facto O verdadeiro Carinho Que vem Vem de dentro Com Com emoção É E eu sou Uma das pessoas Que precisa Desse carinho 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 Então, mais 20 minutitos de caminhada e eu sinceramente não reparei quantos passos é que eu dei. É só mesmo para eu ter mais ou menos uma ideia, não é? Porque eu não sou muito rigoroso com essas coisas. Agora, quando vi a bateria do telemóvel que estava a 19% sem estar a receber e-mail, sem estar a fazer utilizações, sem estar a fazer nada, não é? E está em poupança de energia, não é por cima? E está a 19%? Epá, foda-se! Mesmo em cima da hora! Era o Nelson, man a hora! Olha, sai um ronco! Eu sei que há meninas que gostam de ouvir isto! Não, não posso aceitar isto. 19% de bateria e não aconteceu nada, nada de a dois. Ainda meti um bocado à carga porque estive a tentar passar músicas para o iPhone SE, mas com a nova atualização, já não há iTunes, já não dá para passar músicas através de cabo. Tentei vários programas e não dá para passar músicas para aqui. Portanto, devia ter estado quieto, não é? Mas o Outsider é impulsivo e mandei tudo para o caralho e depois quis reinstalar as coisas novamente e... Não! Quantos passos? É a única merda que eu vou ver. Pá! 8.760 ou 61, uma merda assim qualquer, não é? É... Foda-se, vou ter que andar com este Trabunco. Acho que pelo menos aguenta muito mais tempo de bateria, meu. É, e ainda ontem gastei 30€ num cabo da Apple. Não é da Apple, só o cabo custava 40€, a lá o que era. Este também era um cabo com 2 metros. O cabo com 1 metro custava 29,99€. 30€. E eu, pelo mesmo preço, comprei o deslinho para ligar à parede, para carregar, o cabo de 1 metro e o carregador de disqueiro. Estou sempre a perder dinheiro, meu. Quase sempre. Este gajo, está há 2 dias parado, 2 ou 3 dias parado, e tem 95% de carga. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, 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 f